A paixão pela astronomia começou através da física. Eu conheci a astronomia. Todos os dias eu olho para o céu à noite e gosto de olhar as estrelas. O que me encanta na astronomia é muito a expansão do universo. As coisas que tem nele são incríveis, que nem parece que são reais. A gente é tão insignificante perto do universo que me faz deixar curiosa e com vontade de aprender cada vez mais sobre. O asteroide eu descobri através de uma campanha da NASA e eu decidi participar. O software que eu usei é o astrométrica. Ele faz a gente poder ver as imagens que são enviadas diretamente a um telescópio do Havaí. Assim a gente analisa essas imagens e envia para eles depois, para eles analisarem se a gente encontrou um asteroide ou não. Ali nas imagens ele tem que ter uma velocidade constante e tem que estar em linha reta. Uma das minhas pesquisas que eu fiz e que eu gostei muito foi sobre os buracos negros, que é basicamente um corpo celestial no espaço com muita massa contida nele. É uma coisa que muita gente tem curiosidade, pretendo talvez estudar sobre ele futuramente na Faculdade de Astronomia. Me deixa muito curiosa porque tem muitas perguntas. Estou aqui no Parque da Ciência conhecendo esse lugar incrível, onde tem várias coisas sobre astronomia, tem o telescópio que é a primeira vez que eu estou vendo ele, tem o aplicativo que eu uso para ver o espaço em tempo real, eu estou amando tudo isso e o meu sonho é ser uma astrônoma, é tanto trabalhar na NASA e poder estudar sobre várias coisas, sobre espaço. Então é algo que eu desejo muito no meu futuro e pretendo seguir na minha vida acadêmica. Tchau!